E pra você de casa, de volta com o programa Segredos do Chef desta sexta-feira. Tava só reaquecendo aqui, gente, esse molhinho gostoso de gorgonzola, né? As batatas, olha isso, gente. Depois eu vou mostrar como é que fica esse crocantinho que a gente fez com o queijo na hora que eu for montar a batata, tá? Mas antes, deixa eu pegar aqui, eu tenho um prato grande aqui que vai dar certinho pra gente montar essas costelas. Que por sinal, Jujinho, tá quente? Não, não dá mais. Olha que perdição. Muito gostoso. Eu não sei se a costela ficou que dá pra puxar, mas eu acho que não dá. A gente põe ela montadinha assim. Pronto. Nós vamos arrumar aqui as batatas, tá? Eu vou pegar aqui uma espátula, ou melhor, um pegador. Esse aqui que eu gosto mais. Pra gente colocar um pouco de batata aqui. Assim, formar umas batatas aqui entre essas duas costelas. Prontinho. Aí a outra parte a gente põe aqui, ó. Achei uma pequenininha que eu acho que vai dar aqui, hein? Deu. Pronto. Daí põe um pouco de batata aqui do lado. Põe um pouco de batata aqui do outro, porque na hora, quando você for servir, aí você vai pegando essas batatas gostosas e vai se servindo delas, junto com um crocante que a gente vai colocar aqui, tá? Calma que você já vai ver esse crocantinho gostoso. Pronto. Ó. Batatas bem alinhadas. E essa parte do bacon, que fica super crocante, a gente vai colocar depois do molho, né? Porque agora é hora da gente regar apenas a costela com o molho gorgonzola. Somente sobre a costela, tá? Olha isso. Que perdição. A você de casa, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Agora você vai ficar com o show de imagens desse prato. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Até segunda. Tchau, tchau.